Olá Piezada, como é bom vocês? Tudo bom? Então tá bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vou mostrar pra vocês agora aqui a chegada na cidade de Piracuara Vocês viram aí que eu vim aí num dos vídeos Eu vim aí Num dos vídeos eu vim aí e entrei logo ali atrás Minha linda comecei a gravar e agora eu vou fazer o vídeo Então agora eu vou mostrar aqui a chegada na cidade passando pelo centro de Piracuara Pra sair lá do outro lado da rodovia que vai pra 4 Barros, uma rodoviazinha estadual E eu vou lá pra pedreira carregar, mas eu vou mostrar só até a saída de Piracuara Só pra vocês verem aí, ó Onde foi revitalizado Foi revitalizado aí a cidade aqui, né Então o centrinho foi modificado Alguns vídeos antigos, se dão uma olhada nos vídeos antigos vai ver aqui E aqui tá passando aí Eles estavam fazendo a revitalização Agora nesse vídeo aí Vocês vão lesver Revitalizado já Continuem no Abarão do Cerro É soma por 1,5 km Será que o centro de Piracuara Dá um quilômetro e meio Quero aproveitar também No outro vídeo eu mandei um salve Para os amigos que moram aqui em Piracuara Mas tem um outro amigo aí também Que a gente sempre está se encontrando Sempre mesmo É o QRA Pézão Mas sempre estamos se encontrando aqui Tem o filho dele também Que sempre está assistindo Meus vídeos do canal Meus vídeos aí acompanhando É o Davi Salve e abraço para você Davi Salve e abraço para o Pézão Que sempre está por aqui Sempre está por aqui Porque ele mora aqui Trabalha com caminhão caçamba Ele também entra Do chapéu virado Da galera do chapéu virado Travessia elevada Travessia Faixa de pedestre Vocês viram que tem bastante A segurança dos pedestres Isso aí é muito mal Agora com o movimento Acaba Acaba atrapalhando um pouco O movimento Mas faz parte Vamos ter que ser adequando Agora As novas As novas leis de trânsito Olha o cara entrando Contra mão Olha só um pedacinho Estacionado Estacionado Piracuara Aqui é onde tem o presídio Olha lá Segurança Piracuara Muitos conhecem a cidade de Piracuara Por causa do presídio É um presídio ainda Bem famoso Então pesada Comecei a gravar aqui Com o celular Vamos ver se o áudio vai sair melhor Vai pegar mais perto E também na hora tem que Aparecer uma ligação Mas eu acho que não vai dar certo Vamos continuar gravando Para ver Mas estamos quase chegando A nossa saída aqui já Do lado direito Está o terminal Em 150 metros Vire à esquerda Na Avenida Rebouças Por Alok e Vernalha Não tem como o cara passar correndo Você viu o pulo que dá Aqui vou ter que abrir Com escaneando um passeio Aqui é bem estreito Tem um pau aqui do outro lado Vire à direita Na Avenida Getúlio Vargas Dá para ter virado Ali em cima também Fiz vir até o final Para Minha ferro Vamos mais um pouquinho Até a entrada Que vai para a pedeira Até onde Vocês viram no outro vídeo Mas vocês viram no vídeo passado Eu vindo de lá para cá Aqui Agora Agora vocês vão ver Vindo daqui para lá Uma vez vindo Outra vez vindo Esses últimos dias Tenho vindo bastante Aqui para Piracuara Tem a pedreira Que a gente carrega Daqui E aí Todas as entregas Que ficam em um raio De 20 e 25 km Todas as entregas Que ficam em um raio De 20 e 25 km A gente vem Piscar aqui Nessa pedreira Pulei a lombada O problema Esse caminhão Que se pular a lombada O quarto eixo Bate na lombada E dá dois pulos Dá um soco nas costas Fui fazer uma entrega Ali na Cigar de Colombo Daí saí da entrega Ali ó Fui subir uma subida Assim ó Tava moiado E acho que é porque Eu tava com o pneu Um pouco sujo de barro Também Tinha limpado direito O caminhão Tava com o eixo abaixado Vazio O caminhão não foi Patinou Patinou E não subiu Aí tive que erguer o eixo Ligar o bloqueio Aí consegui subir Então aqui que saiu No penúltimo vídeo Saiu aqui né Saí aqui Fui pra pedreira carregar Do lado da pedreira Eu vim Mas comecei a gravar Ali embaixo Bem aonde nós encontramos Aquela escane ali Aquela pezinha No quarto eixo Foi bem ali Que eu comecei a gravar Até lá no contorno Eu vou gravar então Aqui até essa entrada Aqui tá bom Deixa eu botar aquela câmera ali É isso aí então Deusada Boa Me despedindo nesse vídeo Por aqui então Esse vídeo foi mais pra mostrar A cidade do Do pezão aí né Piraguara Cidade do Do Sandro E a cidade do lado Continue em rua João disse Por um quilômetro e meio Tem um outro Caçambia ali também Que agora me fugiu Não Beleza então Pesada Um grande abraço pra vocês Que todos com Deus Tchau 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 Tchau